E aí pessoal, mais uma vez estou eu aqui embarcando, só que agora tem uma prova fantástica. BUM! A Fernanda de Neuronha, 21k. Estamos no chão em Neuronha, vamos curtir essa ilha, vai ser bom demais isso aqui. Vim aqui contar para vocês como é que foi a experiência nessa prova bem legal que é o 21k Noronha. Aqui Fernanda é quase que um universo paralelo. Aqui as coisas acontecem em outra velocidade, a galera é bem tranquila, bem suave. Aqui não é para você se estressar, aqui é para você vir devagarzinho, de boa, para você curtir mesmo a cidade devagar, sem pressa. Aqui é outra velocidade do mundo, outra coisa que você tem que estar preparada. Antes de falar da prova, já estou te falando só o contexto em volta da prova, o que envolve vir para Fernanda de Neuronha. É que justamente não é muito barato. As coisas aqui tem um outro valor, porque tudo aqui chega de uma forma muito difícil, ou vende avião ou vende navio, não produz nada, é complicado, é muita taxação, é muita burocracia, é uma prova, um local que, por sua beleza e por tudo mais, acaba que a gente tem que pagar um pouco a mais por isso. Mas nem por isso não vale a pena vir para cá. Pousadinha, lugar gostoso, estamos internando. Bora galera, vamos nessa, está na hora da prova, vamos pegar ali o baú, tem um ônibus aqui para levar o pessoal que está na cidade, na vila, para ir direto para a prova. Partiu? Hora de se divertir, então vamos nessa. A organização da prova, muito certa, redonda, bonita. Vai lá, retira o seu kit, a experiência da prova ali para você pegar as suas coisas. Tem uma coisa ou outra para você ver na própria feirinha da prova, beleza? Você vai criando aquele clima, é uma prova pequena para poucas pessoas, então vai criando aquele clima de família, de você conhecer a galera que está ali junto, que vai fazer a prova com você, que vai curtir esses 21 ou os 8K que você vai realizar, que é bem legal, é bem gostoso. É um clima muito mais, como o próprio Bruno da organização gosta de falar, muito mais contemplativo do que competitivo aqui em Noronha. A prova, a prova larga em torno de 7, 7 e 15 da manhã foi a largada, aquela concentração e tudo mais. Gostaria de agradecer o grupamento, o povo do governo, que você nos ajuda bastante, muito obrigado. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Ela já inicia num trecho de asfalto, dos 21km, tá? São em torno de 7km no asfalto que você pega durante toda a prova, são 4,5 no começo, na primeira perna, antes de você entrar em trilha e tudo mais, que você pega muita subida e descida. Aqui na ilha você não vai encontrar terreno plano, o único terreno plano que você vai encontrar é na areia, na areia fofa, diga-se de passagem, que acaba trazendo uma certa dificuldade para a corrida. Minha experiência no 21K, cara, foi bem sofrido para mim, em termos atléticos, digamos assim, porque eu tô com... Olha, ainda tá com a perinha aqui, ó. Lasquei meu pé uma semana antes, que eu tava no Ironman Cozumel, deu essa bolha danada, e fui correr aqui, tinha melhorado e tal, mas, cara, cada passo doeu muito, e é bem onde eu apoio meu pé. Então, cada pedrinha dessa, maravilhosa aqui, ó, que apoiava meu pé, doía mais. Cac*** de agulha, meu pé, cac***! Então, eu não consegui fazer muita velocidade, botar muita força, porque cada vez que eu acelerava meu pé contra o solo, doía mais. Então, eu ia até onde eu conseguia suportar a cada passo. E assim foi. E eu também sabia que... Ah! Não ia dar pra ganhar. Eu não tava apto pra ganhar a prova aqui. Eu vim pra fazer o máximo que eu podia fazer. Porque é isso que eu faço em toda prova, né? Que dá pra fazer no dia. Porque é assim que eu me divirro. E foi bem legal falar em diversão. Cara, meu amigo tava aqui, o Felipe Aragão, que corre muito também. Ele é da assessoria Time. Vim aqui, foi ele que ganhou. Cara, olha que satisfação. Meu parceiro, meu brode, meu ídolo, o Filipão. Campeão mais uma vez. Só mais uma vez aqui não, né? Mais uma vez na vida. Pô, pra mim foi uma satisfação enorme encontrar um moleque que tá sempre junto com ele, correndo nas provas assim. Tava aqui também. Encontrar a galera aqui de Noronha. Encontrar a galera do Brasil inteiro. Tô aqui com a Demi Ventura, nativo aqui da ilha de Fernandes de Noronha. O cara é fantástico. Já ganhou aqui a prova. Tá competindo na corrida aí. Vai competir no circuito em Natal. Fala um pouquinho aí, Demi, o que que você acha dessa corrida. Essa aqui é sempre a sua prova álcool. Essa é a minha prova álcool, né? É a quinta edição que eu participo. É a prova do meu coração, a 21K. Eu vivo, eu treino o ano todinho pra correr ela, pra finalizar, pra cruzar a linha de chegada. E nessa paixão tu já arrastou mãe. Tua mãe foi? Ah, minha mãe. Minha mãe hoje foi terceiro lugar geral no feminino. 54 anos. Meu irmão correu a partir também do incentivo meu. E várias pessoas aqui da ilha. É isso que me deixa mais feliz. O meu prazer com corrida, contagiar o próximo. Isso é ótimo, né cara? Fazer por amor a sua vida. Fazer por amor. E a galera ainda leva junto. Leva junto. Pô, isso é bom demais. Valeu, Demi. Satisfação enorme de conhecer, cara. Gente fazendo RP aqui em Noronha nos 21. Fala galera. Meu nome é José Vicente. Sou de Santa Catarina. Vim fazer meu RP aqui na ilha. Sou aluno do Corrida Perfeita. Consegui fazer 1.43, 23. Queria fazer 1.45. Foi irado. Comecei a Corrida Perfeita e consegui fazer meu RP. Venho fazer a prova aí. 21K na Noronha é demais. Estrutura muito legal. Venho que vale muito a pena. Encontrar um povo. Ter um contato físico mesmo. Presencial com a galera que a gente só encontra na internet. Isso é muito bom. Estar presente. Ter esse contato. E contribuir de forma positiva na vida das pessoas. É sempre fantástico. E é isso que eu busco. Que a equipe do Corrida Perfeita busca. A gente sempre transmitir coisas positivas. E quando a gente chega em uma prova dessa. E tem esse calor. Esse afeto. É muito significativo. Eu fico muito feliz com tudo isso. E dá um sentido. Um significado para a gente continuar trabalhando cada vez mais. Queria aprimorar. A maneira como que a gente entrega essa informação para a galera. Produzir novas coisas. Para estudar mais. Para conseguir orientar de forma melhor as pessoas. Porque é sempre uma questão de didática. De como que a gente informa as coisas. De como que a gente percebe. Como é que a gente consegue. Que a pessoa entenda o que eu quero falar. Né. E eu vejo que. Estamos conseguindo. Isso me deixa muito feliz. E isso. Fechou essa prova. De uma maneira fantástica. Então seria melhor. Se minha família estivesse aqui comigo. Mas. Não é sempre que dá assim. Mas. Essa grande família. Que são os corredores. Acaba abraçando a gente. E fica. Tudo ótimo. Alô galera da Corrida Perfeita. Estamos aqui no 21ºC de Noronha. Estou aqui para convidar todos vocês. A participarem da melhor. E mais bonita corrida do Brasil. É isso aí galera. Meu nome é César Broca. Sou atleta corredor de montanhas. Aqui da ilha. De Fernando de Noronha. Eu sempre convido o pessoal. Para vir aqui na ilha. É uma pelo paraíso que é. E a outra. Porque é a corrida mais bonita do mundo. Então valeu galera. Essa foi minha experiência aqui no 21K Noronha. Eu queria agradecer ao pessoal. Da prova. Da organização da prova. Pelo convite. A Caixa Esportes. Por ter me trazido aqui. Para ter. Aproveitar isso. E para poder compartilhar com vocês. Essa experiência fantástica. Que foi. Correr em Fernando de Noronha. Estar aqui nesse ambiente. Nesse lugar paradisíaco. E foi muito bom. Venha você também. Todo ano parece que tem esse negócio. Hoje foi. Essa vez foi a quinta edição. Então. Deve ter a sexta. Vai ter a sétima. Se programa. Treina. Se planeja. Se organiza. E vem cara. Porque. Vale a pena. E vem tranquilo. Vai aproveitar a viagem. Beleza. Vamos que vamos galera. Um grande abraço. Bons treinos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.